Vocês só escutem, mas escute como se nunca tivesse escutado. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Olha, outra vez, presta atenção na lenda, como se nunca tivesse ouvido. Nunca houve noite, problema, que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída pela paz da cruz. Aquilo que parecia ser meu desastre. Mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, vou receber. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minhas cortes, sou um milagre, E estou aqui Obrigado